Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. E hoje eu vou apresentar para vocês um elemento da geometria que é bastante interessante e importante também, que é a mediatriz de um segmento. Eu vou chamar de mediatriz de um segmento AB, uma reta que eu dei o nome aqui de Mi, de AB, que tal que essa reta é perpendicular ao segmento e contém o seu ponto médio. Aqui está a figura da mediatriz, eu botei aqui um segmento AB, tracei uma reta perpendicular passando pelo ponto médio de AB. Está certo? Então essa é a mediatriz do segmento AB. Só que essa reta tem uma propriedade muito importante, que é a seguinte, que se eu pegar um ponto P da mediatriz de AB, a distância de P até o B vai ser igual à distância de P até o A. Essa distância vai ser igual a essa. Não só isso, se eu pegar um ponto fora da mediatriz, um ponto Q aqui fora da mediatriz, a distância de Q até o A não vai ser igual à distância de Q até o B. Essas duas distâncias aqui são necessariamente diferentes. Nesse caso aqui é até fácil você perceber que a distância de Q até o A é maior do que a distância de Q até o B. Certo? E isso na verdade é um teorema. E os enunciados dos teoremas, em geral, são assim. Se a afirmação 1, então a afirmação 2. Em geral, os teoremas são escritos desse jeito, onde essa primeira parte aqui é chamada de hipótese e a segunda parte é chamada de tese. Normalmente, os nossos teoremas são desse jeito. Então, se eu quero afirmar, por exemplo, que quando eu tomo um ponto da reta, da mediatriz, a distância de P até A é igual à distância de P até B, eu tenho que... Eu posso fazer... Posso descrever esse teorema da seguinte forma. Se P é um ponto da mediatriz, então a distância de P até A é igual à distância de P até B. Mas, na verdade, eu quero um pouco mais do que isso. Então, o meu teorema... Eu quero afirmar nesse teorema mais do que simplesmente o fato de que se P é um ponto da mediatriz, então a distância de P até A é igual à distância de P até B. Eu quero que nenhum outro ponto do plano que não esteja na mediatriz tenha essa propriedade. E aí, na verdade, eu vou poder descrever a mediatriz como o que a gente chama de um lugar geométrico dos pontos que têm essa propriedade aí de ter a mesma distância até A e até B. Então, essa maneira de colocar o teorema não vai ser suficiente para me garantir isso. Na verdade, eu tenho que poder afirmar o seguinte, que se P é um ponto da mediatriz, então a distância de P até A é igual à distância de P até B. E se a distância de P até A é igual à distância de P até B, então P é um ponto da mediatriz. que é, na verdade, a leitura ao contrário. Quando eu posso dizer que é um teorema hipótese, então tese, e ao mesmo tempo tese, então hipótese. E, na verdade, tem uma maneira resumida de falar isso, que é usando essa maneira de descrever o teorema. O meu teorema vai ser assim, P pertence à mediatriz, e somente se a distância de P até A é igual à distância de P até B. Ou melhor, o segmento P A é congruente ao segmento P B. Nesse caso, eu afirmo que a mediatriz é o lugar geométrico dos pontos do plano que têm a mesma distância até A e até B. Para fazer a demonstração desse teorema, eu preciso dividir em dois teoremas que estão nesse formato. Então, eu vou ter que mostrar que se P é um ponto da mediatriz, se P é um ponto da mediatriz, então a distância de P até A é igual à distância de P até B. E tenho que mostrar que se a distância de P até A é igual à distância de P até B, então P é um ponto da mediatriz. Onde a minha definição de mediatriz é essa que a gente está usando aqui. Tá bom? Então, normalmente a gente chama de ida e volta esse teorema. Então, se P pertence à mediatriz, então P de A é igual a P A é igual a P B, vai ser a minha ida. E a volta vai ser P A é igual a P B, então P pertence à mediatriz. Tá bom? Então, vamos primeiro mostrar o que a gente chamou de ida. O que vai ser a ida? P pertence à mediatriz, já B, então P A congruente com P B. Esse é o teorema de ida. Depois eu vou fazer a volta que vai ser se P A congruente a P B, então P pertence à mediatriz. Certo? Quando a gente vai mostrar um teorema, essa daqui que é a minha hipótese, eu esqueci do C aqui, a minha hipótese é aquilo que eu posso considerar verdadeiro. Então, eu posso considerar que a minha hipótese é verdadeira. Ou seja, se eu tenho que fazer uma figura aqui, eu tenho o segmento AB, eu tenho a mediatriz do segmento AB, ou seja, a perpendicular que passa pelo ponto médio, que é a nossa definição de mediatriz, e agora eu vou escolher um ponto dessa mediatriz, o ponto P. E aí, agora eu quero provar, eu ainda não sei, eu quero provar que a distância de P até A é igual à distância de P até B. O que é muito fácil, na verdade, porque se eu traçar de P até A e traçar de P até B, eu vou poder facilmente afirmar que esse triângulo, ou seja, o triângulo P, M, B é congruente a esse triângulo aqui. Que é o triângulo P, M, A. Mas, espera aí, para eu afirmar isso daqui, eu tenho que ter um caso de congruência de triângulos que garanta que esses dois triângulos sejam congruentes. E aí, agora, eu posso dizer que isso daí é verdade por causa do caso L, A, L. O que significa isso? Bom, o segmento PM, que é o lado do triângulo PMB, é congruente ao segmento PM, que é o lado do triângulo PMA. Ou seja, esse segmento é congruente a ele mesmo. Depois, o ângulo PMB é congruente ao ângulo PMA. Eles são retos. Isso vem do fato de que a mediatriz é perpendicular ao segmento. Então, PMB é congruente a PMA, porque são ângulos retos. Todos os ângulos retos são iguais. E, além disso, MB é congruente a MA, porque M é ponto médio. tá bom? Então, olha, esse daqui seria o primeiro L, esse daqui é o meu A, e esse daqui é o segundo L. Então, pelo caso L e AL, esses triângulos são congruentes. Isso vai me permitir garantir que PA é congruente a PB. Tá bom? E aí eu provei a minha ida do teorema. Provei que se P é um ponto da mediatriz, então PA é igual a PB. PA é congruente com PB. Tá bom? Agora, na verdade, agora eu tenho que provar a volta. O que seria a volta? Bom, então agora vamos provar a volta do teorema. Na volta do teorema, o que era a hipótese lá na ida vira tese, e o que era tese vira a hipótese aqui. Ou seja, agora eu vou provar o seguinte teorema, que se PA é congruente com PB, então P é um ponto da mediatriz do segmento AB. Tá bom? Então aqui eu já coloquei aqui o meu desenho aqui, que está o segmento AB, tá? E o que eu sei é o que está na minha hipótese, que agora é PA congruente com PB. Ou seja, esse segmento é congruente com esse. Tá bom? Uma outra coisa que eu sei é que o ponto M M médio de AB pertence à mediatriz AB. Tá? Isso eu já sabia por causa da definição de mediatriz. Então, eu vou selecionar no segmento AB o ponto M. Esse é o ponto M que já tem esse segmento congruente com esse segmento. Tá? E agora, eu vou considerar seja R A reta PN. Tá? Ou seja, eu vou considerar essa reta aqui. essa aqui eu estou chamando de R. A minha ideia é chegar até a conclusão de que essa reta R é, na verdade, a mediatriz. Tá bom? Bom, e aí, novamente, vou olhar para os dois triângulos que apareceram aqui. Eu tenho esse triângulo e esse outro triângulo para cá. E aí, é muito fácil perceber que o triângulo PMA é congruente com o triângulo PMB, mas agora, usando o caso de congruência LLL. Tá? Porque PM é congruente é ele mesmo, vou escrever aqui, PM. PM. Tá? É MA congruente com MB, porque M é o ponto médio, não estou descrevendo ali, mas é verdade. Tá? e PA é congruente com PB. Tá? E aqui, isso aqui vem da hipótese. Certo? Então, esse daqui seria o meu L, esse meu segundo L e esse meu terceiro L. Então, como LLL é um caso de congruência, esses triângulos são, de fato, congruentes. E aí, agora, a reta desculpa, agora, o que eu vou garantir é a igualdade dos ângulos. Na verdade, agora eu sei agora eu sei que esse ângulo aqui vai ser congruente com esse ângulo. Tá? Eu também sei que esse ângulo vai ser congruente com esse ângulo. dois ângulos aí de mesma cor aqui, né? E o mais importante, que é o que vai me garantir o resto ali, é que esse ângulo é congruente com esse ângulo. Tá? Só que, olha só, os ângulos os ângulos PMA e PNB são adjacentes e suplementares. os ângulos PMA e PMB são adjacentes e suplementares. Ou seja, a soma deles dá 180 graus. Tá? E, portanto, cada um deles vale, como os dois são iguais, Cada um deles vai valer 90 e agora eu já tenho a certeza que esse ângulo na verdade é reto, né? Do mesmo jeito que esse daqui. Tá? Agora, olha quem é a reta R. A reta R é a reta perpendicular ao segmento AB que contém o ponto médio. Pela própria definição R é a mediatriz do segmento AB e, portanto, como R é a reta PM, então a reta PM é a mediatriz do segmento AB e, portanto, P é um ponto da mediatriz como eu queria provar desde o começo. Bom, então, para essa aula de hoje há uma lição bastante importante sobre esses teoremas C e somente C que quando você tiver um teorema desse jeito você pode garantir que essas duas afirmações são praticamente a mesma afirmação, são equivalentes e aí esses tipos de teoremas são fortes e por isso eles são mais trabalhosos de se demonstrar. Também aí ficou a parte de hipótese e tese também que vai ser importante para você evoluir nos seus estudos de geometria. Tá bom? Até a próxima! Tchau! Tchau!